Fala meu povo, olha, bem-vindos aí a mais um vídeo da Natal Dicas, tá? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Edu, segue lá o Instagram da Natal Dicas, arroba Natal Dicas, se quiser seguir o pessoal também, vai lá também, lá tem arroba, lá você procura, minha gente, olha, tô aqui na Praia de Ponta Negra tomando uma cervejinha e resolvi fazer esse vídeo, minha gente, porque eu recebo muita pergunta via direct e uma das perguntas que eu mais recebo é Edu, onde é melhor pra me hospedar, Natal ou Pipa? Minha gente, olha, peraí, vamos com calma, viu? Depende do que você quer, minha gente, são duas propostas completamente diferentes, é como se eu perguntasse assim, Edu, é melhor me hospedar em Copacabana ou em Paraty? Em Copacabana ou em Búzios, né? Vamos comparar com o Rio de Janeiro. É mais ou menos a mesma coisa, minha gente, olha, Natal é a capital, tá? E Pipa não, Pipa é um vilarejo que ele tá a 80 quilômetros de Natal, mais precisamente em Tibau do Sul. Tem um cachorrinho querendo aparecer também aqui do lado, latino, querendo sair na Natal dicas, ó. Vamos embora, gente. Cachorro, ninguém tem controle sobre ele, né? Mas voltando pro assunto aqui. É um vilarejo, tá? 80 quilômetros de Natal, tá? Eu adoro Pipa. Se você seguir lá o Instagram, você vai ver que é um lugar paradisíaco, tá? Vale muito a pena você ficar em Pipa, tá? Então o conselho que eu dou é, divida a sua viagem aqui no Rio Grande do Norte. Fique alguns dias em Natal, fique alguns dias em Pipa. Por exemplo, se você tem 7 dias, eu acho que vale a pena você passar 4 em Natal, 3 em Pipa. Ou pelo menos 5 em Natal e 2 em Pipa. Já vale muito a pena. Ah, Edu, mas eu não posso ficar em Pipa, vou ter que fazer um bate-volta. Faça um bate-volta. Não é a mesma coisa, mas pelo menos você foi em Pipa, né? Por que não é a mesma coisa? Porque Pipa é muita coisa pra ver, minha gente. Pipa é um complexo de praias. Pipa não é só uma praia. Tem Praia do Madeiro, Praia do Amor, tem a Praia do Centro. Também nas imediações ali tem Tibau do Sul, Lagoa de Guaraíras, que é em Tibau do Sul. Vale muito a pena. Além do vilarejo, que é super charmoso, Pipa tem vida noturna, Pipa bomba à noite mesmo. Você que gosta de sair, gosta de paquerar, gosta de ver gente, gosta de tomar uma, gosta de lugares transados. Tem alta gastronomia em Pipa. Então tem lugares paradisíacos e vida noturna. Tem lojas, você vai andar muito na Pipa. Então vale a pena ficar na Pipa. Se você puder ficar em Pipa, só uma noite que seja, fique pelo menos uma noite em Pipa, tá? Agora vale a pena você ver a Natal também, minha gente. Por quê? Natal é a capital, minha gente. Já daqui que partem os passeios. Edu, mas eu vou estar em Pipa. Eu posso fazer o passeio de bugle, então... Pode, mas vai longe, minha gente. Para pra pensar, olha. Maracajáú, Rio do Fogo, tá a 60, 70 quilômetros de Natal. Então você vai vir de Pipa, já são 80 quilômetros. Vai vir pra Natal e daqui você vai levar mais aí, ó, 60, 65, 70 quilômetros pra chegar lá. É contra a mão. Então o ideal, se você for pra Pipa, aquece o seu facho lá em Pipa, fique lá em Pipa e passeie por lá. Você não vai faltar o que você fazia lá em Pipa, não. Lá você contrata quadriciclo, você vai fazer um bocadinho, vai pra praia, vai beber, vai encher a cara, vai tomar uma. Enfim. Então se você for em Pipa, se aquece, fica em Pipa. Se vier pra Natal, aconselho você a fazer passeios em Natal, faça muitos passeios em Natal. Lá no Instagram também eu dou muita dica, eu faço uma indicação. Tem um site também, www.nataldicas.com.br, tá? Você acessa lá o site também, tem muita coisa boa lá. Tem passeio, tem tudo lá. Então, minha dica é, divida a sua viagem, tá? Vou falar uma coisa que eu acho importante, olha, segurança. Pipa é um dos lugares onde eu me sinto seguro, um dos poucos lugares do mundo onde eu me sinto muito seguro, né, gente? Eu ando em Pipa 3, 4 da manhã, fazendo stories, filmando, fazendo tudo, despreocupado. Natal já não é assim, gente. Natal por ser uma capital, por ser uma metrópole, tá? Tem 800 mil habitantes, não é nossa, não é grande, mas é grande, é média, é média e forte. É uma capital que tem os problemas de capital. É outra vibe, é outra pegada, tá? Tô aqui em Ponta Negra, é o lugar que eu indico pra você se hospedar. É o melhor lugar, a melhor opção de hospedagem. É onde realmente está, tem tudo aqui, hotel, pousada, barra, restaurante, tudo. É onde eu indico você se hospedar e daqui você parte de fazer os seus passeios. Então, fica mais uma dica do Edu, tá? Se inscreve no canal, minha gente, olha, não custa nada você botar o dedo aqui, olha, se inscrever no canal, não custa nada. Não vai cair seu dedo não, minha gente, ajuda o Edu, ajuda o Edu, tá? Compartilha esse vídeo, manda pro povo, bota no YouTube, manda no WhatsApp, manda tudo. Ajuda o Edu, minha gente. Agora deixa eu tomar uma aqui, olha, porque eu fiquei sem gosto. Enquanto chegar Natal também, Edu, bora tomar uma, me chama, paga minha cervejinha, não custa nada, minha gente, viu? Até o próximo vídeo, meu povo, fiquem bem, viu? Até mais.